Fala pessoal, eu sou o Gustavo, trabalho na Gustavo Adesivos, estamos aqui hoje na Faculdade da Impressão finalizando a nossa primeira turma no envelopamento decorativo. Eu estou aqui com o Vitor, ele foi um dos nossos alunos aqui dessa turma. Eu vou perguntar para ele o que ele achou do curso, se ele conseguiu tirar as dúvidas que ele tinha, para vocês terem noção do que vocês vão aprender ao vir para a Faculdade da Impressão, estar aprendendo junto com a gente, beleza pessoal? Aqui tudo que vocês estão vendo aqui atrás da gente foi envelopado, geladeira, as paredes, todos aqui, os armários, o chão, tudo foi envelopado. Estava ele e mais alguns alunos, fizeram a equipe e me entregaram esse imóvel todo envelopado. Então, o que você achou do nosso curso? Foi bacana, você conseguiu ter uma clareza do que é esse raão de envelopamento? Foi, foi bacana. Aprendemos bastante sobre adesivo, inicialmente a gente não tinha o conhecimento. E você passou bastante conhecimento sobre marca, sobre adesivo de interno, de externo. Então, foi um conjunto assim que a gente aprendeu, que a gente pode sair daqui já buscando serviço de fazer móveis, de envelopar móveis com técnicas que a gente aprendeu também. Técnicas fáceis de fazer. Fáceis de fazer e que fica com acabamento top. Então, foi uma experiência única que a gente teve aqui nesse curso. E eu recomendo, para quem perguntar, Gustavo aqui, top. Valeu demais, meu filho, dá pra me ver. Valeu. Fechou? Valeu, galera, é isso aí. Vem para a próxima turma com a gente. Abraço.